Quem tá barulhando é ele mesmo piranha, DJ Vini da Zeó Tira a xota da reta pura Do baile do Vini da Zeó Que as piranha dança, bafora um lança Louca chacoalhar, vai tomar Pica rolando a chaninha Não adianta correr, meu pau vai te achar Vai tomar, pica rolando a chaninha Não adianta correr, meu pau vai te achar Vai tomar, pica rolando a chaninha Não adianta correr, meu pau vai te achar Vai tomar, pica rolando a chaninha Não adianta correr, meu pau vai te achar Não adianta correr, meu pau vai te achar Tá solteira, a blogueira não quer se envolver de novo Não quer homem, mas quer mão grande apertando o seu pescoço De quatro puxa o cabelo Tapa na bunda, soco, soco De quatro puxa o cabelo Tapa na bunda, soco, soco 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 De quatro puxa o cabelo Tapa na bunda, soco, soco Ela quer Senta, 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 senta na minha piroca e qualquer mandela Senta, 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 senta Não tem jeito, baralho, autenticado